Olá, eu sou Tales Faria e este é meu comentário semanal no canal do UOL no YouTube. Não esqueça de se inscrever. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, volta a ser alvo de ataques nas redes sociais, porque resolveu propor um período de oito anos de quarentena para juízes entrarem em campanha eleitoral após deixarem seus cargos. Toffoli foi duro, disse que juízes não podem exercer a magistratura de olho na política, sob o risco de agirem demagogicamente no cargo. Eu já tive oportunidade de dizer a várias legislaturas, não a atual, do Senado e da Câmara, há três legislaturas anteriores, duas anteriores, a anterior à atual, que eles tinham que colocar na Lei Complementar 64, de 1990, a Lei de Ineligibilidades, a inelegibilidade de magistrados e membros do Ministério Público que deixem a magistratura por pelo menos oito anos, como há inelegibilidade de oito anos para outros tipos de cargos, funções e atividades. Por que isso? Porque assim se evitaria de utilização da magistratura e do poder imparcial do juiz para fazer demagogia, aparecer para a opinião pública e depois se fazer candidato. Quem quer ser candidato, seja como magistrado, seja como membro do Ministério Público, tem que deixar a magistratura, tem que deixar o Ministério Público. E há que haver um período de inelegibilidade, sim. Teve imediatamente o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele anunciou até que o tema deverá ser votado rapidamente no Congresso. Eu acho que o presidente Toffoli está correto, já existem projetos tramitando na Casa, e acho que essa matéria está sendo amadurecida e está muito perto de chegar a um entendimento de que as carreiras não podem ser utilizadas como trampolim. A estrutura do Estado não pode ser utilizada como trampolim pessoal. Então, acho que essa transição entre uma carreira de Estado e as eleições, ela precisa ter um prazo. Acho que o presidente Toffoli conhece a engrenagem do Poder Judiciário muito melhor do que eu, mas certamente sabe o impacto, propôs oito anos. Oito anos é um prazo longo, são duas legislaturas, dois mandatos, para que a influência de decisões, que aí podem muitas vezes ser distorcidas, influenciem o processo eleitoral. Acho que esse tema está amadurecendo já há uns dois, três anos na Câmara e certamente ele deve avançar nos próximos meses. Os protestos partiram especialmente dos chamados lavajatistas, que apoiam o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que comandou a Operação Lava Jato, antes de aderir e romper com o governo Bolsonaro. Vamos falar francamente. A possibilidade de o juiz Sérgio Moro concorrer a um cargo eletivo está no centro dessa discussão, mesmo que Toffoli, Maia e companhia neguem. Já há na Câmara um projeto de quarentena para juízes e policiais de autoria do deputado Fábio Trade. Ele também nega que o texto possa retroagir ao caso de Moro. Mas é evidente que haverá gente para votar a retroatividade. Se ganham ou perdem, não se sabe. Ainda na linha da franqueza, está na cara que o Moro age como candidato. Se conseguirá uma legenda ou se vencerá, aí é outra conversa. Mas ele está na pista. E os políticos atingidos pela Lava Jato acreditam que Moro estava candidato desde quando era juiz. O PT defende até uma declaração de suspeição sobre os processos julgados por Sérgio Moro. O juiz, muito provavelmente, vai dizer que não é e nem é candidato. Mas vale ouvir o que um de seus principais parceiros no comando da Lava Jato, o ex-procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, disse na entrevista que deu ao UOL no dia 26 de maio. Há pouco tempo. Eu não gosto de outsiders. Entretanto, no mar de nulidade que nós vivemos hoje, Sérgio Moro é um bom candidato. Eu não vou negar isso. Eu não sei como ele governaria. Me perguntam, você seria candidato? Eu falo, não, não tenho dinheiro nem para ir na esquina. Quanto mais para fazer política. Então, nesse sistema, sem dinheiro, sem apoio, sem uma máquina de fake news, de rede social, eu não acredito que seja uma candidatura fácil. Mas eu acredito que ele seria um bom nome. Pelo menos é uma pessoa sensata. Mas o problema não é só com os juízes. O projeto do deputado Fábio Tradi inclui também policiais e integrantes do Ministério Público. Não tratou dos militares. Tudo bem. Talvez não seja o caso de quarentena para militares reformados. E os militares da ativa já não podem se candidatar. Mas há uma outra questão envolvendo a caserna que o governo Bolsonaro trouxe à luz. Militares da ativa ocupando os cargos comissionados no governo. Esses cargos são preenchidos por indicações em geral políticas. Bolsonaro encheu a esplanada do Ministério de Militares. Tanto os reformados como os da ativa. O coordenador político do Planalto, general Luiz Eduardo Ramos, transferiu-se para a reserva do Exército só agora, neste mês de julho. Por pressão do alto comando. Mas o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, permanece na ativa. O argumento é de que não vê problema. Só que tem problema, sim. O ministro é um cargo político, sujeito a críticas. Há pouco, Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que há risco de genocídio na gestão da pandemia pelo governo. E logo os militares tomaram a crítica para a instituição. Quase tivemos uma crise institucional. Evidentemente, essa não é uma boa mistura. Militares e policiais com as armas e juízes e promotores com a toga precisam se manter longe da política. Quanto mais, melhor. Uau.